Olá meus amores, hoje eu vim trazendo para você um chá de um tempero desidratado você vai poder fazer tanto com ela desidratada como também com elas verdes hoje eu vou falar de um chá que é um tempero que nós usamos no nosso dia a dia e que é excelente para limpar os rins, para limpar os pulmões, ela purifica o sangue é diurética, combate alergias, coceiras na pele, tosses, resfriados também você que está com a sua glicose alta, também abaixa a sua glicose e também quem tem a pressão alta é um excelente remédio para controlar a pressão arterial e você também que está sofrendo que o mau colesterol está alto demais também vai abaixar o mau colesterol e é excelente para acabar com melasmas, manchas na pele, todos os tipos de manchas na pele tanto você pode tomar o chá, como você pode também fazer o seu suco e também pode colocar na pele onde tem mancha neste vídeo aqui eu ensino como fazer o suco, dá uma olhadinha aqui vou deixar o link dele aqui na descrição para você é muito fácil de fazer e é excelente para limpar a pele, limpar todo o seu organismo e purificar o seu sangue e também neste vídeo aqui eu ensino como usar para colocar sobre as manchas principalmente nas suas mãos, para clarear as manchas das mãos eu falo neste vídeo aqui para você, mas hoje eu estou trazendo ela desidratada e você vai fazer seu chá para tomar aí 3 xícaras ao dia eu vou explicar como vai fazer, os horários que vai tomar, tudo direitinho, tá bom? é um chá muito fácil de fazer eu vou usar aqui salsinha desidratadas você vai precisar de 3 colheres de sopa da salsinha desidratada mas se você vai fazer com ela desidratada como eu vou fazer aqui hoje primeiro você vai colocar a sua água para ferver coloque então 1 litro de água para ferver e deixe ferver para fazer com ela verde você coloca aqui de 5 a 7 galhinhos da salsa verde pode colocar com os galhinhos e tudo, não só as folhinhas, os galhinhos mesmo agora desidratada não, você vai usar apenas 3 colheres de sopa então coloca água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira elétrica e deixe ferver, tá bom? então assim que ferver eu volto a água já está fervendo, vou desligar a chaleira vou deixar agora parar de pular, parar de ficar cor molhando deixar acalmar um pouquinho, sair aqui essa fumaça, ficar normal agora se você estiver fazendo com ela verde você deixa cozinhar, tá? por 5 minutos começou a ferver, deixa ferver ali 5 minutinhos depois de 5 minutinhos é que você vai desligar o fogão com a sua chaleira elétrica e vai tampar e vai deixar esfriar, tá bom? já não está mais borbulhando, tá? já saiu o vapor, então vou colocar agora 3 colheres de sopa da salsa desidratada é salsinha, tá gente? essa salsinha você compra junto com a cebolinha, o tempero você usa ela desidratada, você encontra em loja por naturais ou você usa verde, você compra aí no hortifrutis, no sacolão, tá bom? então 3 colheres aqui de sopa da salsinha vou dar uma misturada pronto agora vou deixar esfriar então daqui a pouquinho eu volto com você deixa esfriar um pouquinho já esfriou depois que esfriar você vai coar para você tomar 3 vezes ao dia você vai fazer assim se for desidratada vai ter 1 litro de chá então você divide esse litro em 3 porções para você tomar durante o dia você vai tomar uma uma hora após o café da manhã a outra uma hora após o almoço e a outra uma hora após o seu jantar bom, o chá de salsinha, o chá de salsa ele previne também o câncer de pulmão e o câncer de mama então é excelente para você tanto para evitar, para prevenir como você também que está fazendo tratamento de câncer também é indicado para você você toma aí fora dos horários dos seus remédios tá bom? e também não só o chá você pode tomar o suco conforme mostra esse vídeo e pode também colocar como tempero no seu dia a dia que além de ficar gostoso vai te trazer vários benefícios você pode tomar esse chá durante 15 dias seguidos aí se você quiser depois continuar você para aí uns 7 dias uma semana e depois tome de novo mais uma semana aí para uma semana toma outra semana e vai tomando enquanto você vê que há necessidade este chá também para você que quer emagrecer também ajuda a emagrecer ok? bom, espero que você tenha gostado do chá de hoje tá? muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos fiquem com Deus beijos tchau, tchau olá meus amores hoje eu vim trazendo um chá que além de combater a insônia dores de cabeça regular a pressão arterial também combate ansiedade auxilia no tratamento de osteoporose acaba com gases mal-estar estômago do chá aquela sensação assim que você comeu um boi comeu só um pouquinho chá de alface é um remédio excelente para você que vive assim o chá de alface também combate intestino inflamado também glicose alta você que anda com a glicose muito alta tá aí uma dica é um excelente remédio natural para você e também o mal-colesterol se o seu mal-colesterol está muito alto vamos abaixar aí tomando chá de alface é muito fácil de fazer se forem grandes seis folhas se for pequenininhas assim você pode colocar até 10, 12 não tem problema não bom você vai colocar então junto um litro de água para ferver pode ser no seu fogão ou na sua chaleira elétrica não importa um litro de água e como as folhas estão verdes não estão desidratadas eu já vou colocar ferver junto você faz a mesma coisa tá bom não precisa ser mais de um litro de água é um litro de água somente tá agora é só você dar uma misturada para as folhas não ficarem em cima pronto e coloca para ferver assim que começar a ferver você vai contar cinco minutos tá bom deixa começar a ferver então daqui cinco minutinhos eu boto deixa a ferver já está ferver menos cinco minutos agora é só você desidratar o seu fogão ou da sua chaleira tampar e deixar esfriar o corpo já esfriou um pouco bom esse chá aqui gente além de acabar com inflamações do corpo com ansiedade com insônia com tudo isso é um excelente calmante natural e também se tem alguém querendo emagrecer esse chá vai te auxiliar também bom o chá de alface você pode tomar três vezes ao dia não tem problema três vezes ao dia meia hora após o seu café tomou o seu café da manhã deixa passar meia hora tomando uma xícara tá bom passou o almoço deixa passar meia hora também máximo uma hora de meia hora em uma hora você toma novamente a sua xícara e quando for deitar meia hora antes de deitar você toma o chá de alface você consegue todos esses benefícios muito obrigada pelo carinho muito obrigada por assistir mais um dos nossos vídeos fiquem com Deus beijos tchau tchau